Olá, nesse vídeo, questão 6 de equação logarítmica. Vamos a ela. 5 log de x, se a base não aparece, subtende-se a base 10. 5 log de x na base 10, mais o log de x sobre 2, igual a 1 menos log de x. No vídeo da questão número 5, eu te disse que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 meio. Bora, então, fazer isso? Temos aqui 5 vezes log de x, mais, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 meio. Ficou, então, 1 meio do log de x, isso aqui igual a 1 menos o log de x. Bom, você poderia ter feito o quê anteriormente? MMC. Mas, para ganhar tempo, vamos fazer o seguinte, bora multiplicar toda a minha equação pelo que você pensou em chamar de MMC. No caso, seria quem? Seria o 2, né? Vamos lá, toda a equação multiplicada por 2 ficará o quê? 2 vezes 5 log de x, mais, olha só, 1 meio do log de x vai também multiplicar por 2. E isso vai ser igual, o 2 vai também multiplicar o 1, vai também multiplicar o log de x. Então, todos os termos dessa minha equação ficaram multiplicados por 2. Mas, com que vantagem? Perceba agora. 2 vezes 5, 10. Ficou, então, 10 log de x. Simplificando esse 2 com esse aqui, sobrou o quê? Sobrou 1. 1 log de x igual a 2, que é multiplicou 1, igual 2, menos 2 log de x. Veja que é uma equação logarítmica do primeiro grau. Então, vou colocar todos os termos que têm o log de x antes da igualdade. Aqui, vou repetir, já poderia até somar, né? Esse com esse aqui, ó. 10 isso mais 1 isso ficaria 11 isso. 11 log de x. O 2 log de x está subtraindo, vai passar somando. Ficou o quê? Mais 2 log de x. Vou deixar o 2 por lá mesmo, tudo bem? Vamos ter o quê agora? Observe. 11 mais 2, 13. 13 log de x. 13 log de x, isso é igual a 2. Esse 2 que está multiplicando, vai passar dividindo. Ficaria de que modo? Ficaria assim, ó. Log de x na base 10, igual a 2 sobre 13. Professor, por que o senhor ficou até agora sem colocar a base, já que isso é facultativo, e vai colocar agora? Porque vou ter que aplicar a definição. 10 irá ficar elevado a 2 sobre 13, que vai ficar igual a x. Trazendo isso para cá, ficou assim, observe, ó. 10 elevado a 2 sobre 13, sobre 13, isso é igual a x. x vai ser igual, potência com expoente fracionário. Vamos botar aqui o radical, bota-se aqui o 10. O 2 que está no expoente, aliás, está no numerador, vai para o expoente. O 13, então, o denominador, vai para o índice da raiz. Ficou, então, 13. Então, o meu x vai ser igual a raiz de índice 13 de 10 ao quadrado, é 100. É isso aí, olha só. Estranho para caramba, né? Mas é isso aí. Raiz de índice 13 de quem? 100. Então, a solução para a minha equação vai ser esse radical. Vai ser essa raiz. Vai ser essa raiz. questão de resposta bem inusitada, mas está super correto. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.